Olá pessoal, a gente agora vai ver como é que se trabalha com o nosso comando nervura que nós temos aqui. Vamos começar de uma forma muito simples, clicando aqui, xgy, vamos fazer aqui uma determinada circunferência. A dimensão não nos importa, vamos encerrar aqui o nosso esboço e vamos fazer a extrusão da nossa circunferência com um valor que pode ser mais ou menos de 20, ou melhor de 15, para facilitar, vamos fazer ok, vamos girar um pouco, que é para termos mais ou menos isso. Vamos aqui utilizar esse comando aqui, que é o nosso comando de casca, vamos clicar nele, ele está definido mais ou menos 1 milímetro, não faz mal. Podemos clicar assim aqui, para termos então as nossas paredes, ok, temos mais ou menos algo assim. O comando nervura, ele vem com o objetivo principal de nos ajudar a dividir a parte interna. Vamos aqui clicar no nosso plano, vamos escolher deslocamento a partir do plano, esse aqui. Um clique, vamos aqui, clicar nesse plano, sabemos nós que fizemos uma extrusão de 15, podemos definir mais ou menos 12. Agora o nosso próximo passo, será clicar aqui, nesse plano, e 2D. Ok, agora vamos traçar duas linhas, uma pode começar aqui, assim, até mais ou menos aqui, um clique, e a outra linha, podemos fazer passar aqui. Não vai ser algo perfeito, porque a intenção é só que vocês aprendam como esse comando funciona. Temos isso, e depois, vamos encerrar aqui o nosso esboço. Agora, aqui sim, podemos aplicar o nosso comando nervura. Clicando aqui, ele nos pede para selecionarmos o nosso perfil, que são as linhas que nós temos aqui. Clicando em cima dessa linha, veja que ele já começou a fazer divisão. Ok? Só que a espessura é de 1mm, a gente pode alterar essa espessura para 2mm, ou a gente pode levar mais ou menos para 3mm. Mas, eu prefiro de 1mm. A intenção é que você simplesmente entenda como é que isso funciona. E podemos fazer aqui, certas alterações. O que vai acontecer nesse caso, é que haja divisão de cima para baixo. O que vai acontecer nesse caso, é que a gente consiga construir aqui, duas barras. Uma barra é essa, acho que está visível, outra barra é essa. E aqui tem um furo. Ok? Simplesmente construímos aqui algo que é para segurarmos a tampa. Por exemplo, numa fosse, projeto de uma fosse, você pode fazer no Inventor, ou mesmo de um outro mecanismo de máquina. Vou puxar o zoom para ver as barras. Mas esse não é o nosso caso, nós queremos construir então, planos que dividam o que nós temos ali por dentro. Que é o nosso espaço. Aqui as direções não importam muito, aqui não definiu nenhuma direção, por quê? Porque nós não estamos aí para cima. Aqui vai definir sim, porque estamos a trabalhar com profundidade, nesse caso para baixo. Podemos mexer aqui também no desenho, alterar o ângulo, por exemplo. Se eu clicar aqui, 2 graus. Veja que, vou clicar 20 para facilitar. Veja que ele criou aqui, uma linha. E aqui também uma linha. Quer dizer que aumentou a espessura, daqui até ao chão, ele vai definir um ângulo de 20 graus para os dois lados. Ok? Então, também no nosso caso, se eu virar assim, vai facilitar. Você vê como é que isso mais ou menos funciona. Ok? Mas o nosso caso é mesmo fazer com que ele tenha 0 graus. Queremos apenas dividir. Acho que você entendeu mais ou menos como é que funciona. Vamos aproveitar lá nos projetos para vermos melhor como é que vamos trabalhar com esse comando. Temos aqui, ressalto. Temos aqui, definições que podemos alterar, tanto aqui como aqui. Veja que quando eu clico aqui, ele constrói mais ou menos aqui uma barra, aqui outra. E aqui ficam espaços vazios. Ok? Nós vamos aprender muito mais na criação dos 4 ou 5 projetos, que serão projetos complexos para te deixar craque e muito fera nessa coisa de construção 3D. Ok? Vamos colocar o nosso plano como um plano invisível para facilitar. Mas por agora, vamos clicar em OK. Ok. Temos mais ou menos isso. Vamos aqui em cima. Clicar à direita do mouse e clicar em visibilidade. Ok. O nosso plano desapareceu. Então, conseguimos dividir em 4 partes iguais. Se não me engano. Então, um grande abraço para você. Vamos na próxima aula para conhecermos, então, um outro comando. Ok? Tchau.